Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero muito, muito que sim. Iniciando aqui mais um vídeo para o canal, gente, vim trazer novidades, vim com mais oportunidade pra você que é lojista, atacadista, sacoleiro e sacoleiras. Aqui eu falo pra vocês da pijama, está na fé, gente. Eu sou um parceiro, já entrega super garantida pra todo o Brasil. E aqui tem muito baratex, fabricação própria. Então vamos que vamos ouvir. Já curte, comenta, compartilha. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal e também me acompanha nas minhas outras redes sociais, Instagram, Kawaii, Tik Tok, Feiras de Pernambuco, Betânia Lima. Olha só, gente, aqui eu estou com Girlene. Bom dia! Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Fiziano Sá na Fé. Ó, que benção, amiga. E aqui faz envios pra todo o Brasil, né? Sim, com certeza. Vimos a partir de 20 peças. Olha que maravilha! O cliente pode escolher modelo, mesclar o pedido... Modelo, estampos e tamanhos. Maravilhoso! E faz envios através de excursões e transportadoras. Transportadora, correio... Eita, que bom! Ela faz correio também, gente. Maravilha, né? Então, vamos mostrar as novidades, né, amiga? Vamos sim, vamos! Vocês vêm aqui conhecer as novas estampas. Nós temos mãe e filha. Temos pra os nossos meninos também. 2, 4, 6 e 8 anos. Uma variedade, né, amiga? Exatamente. Aí, esses daqui são os kits aqui de mãe e filha, né? Sim. Aí, fica de quanto, amigo, o kit? O infantil de 18 e o adulto de 21, PMC. Olha, que lindo, gente. Perfeito. E algodão, né, amiga? 100% algodão. 100% algodão. O algodão dela, gente, é algodão do bom. Olha, a mercadoria dela é toda assim, ó. Bem costurada, bem trabalhada. A mercadoria dela é perfeita. Olha esse kitzinho também aqui, como ela tá linda, né, amiga? É um kitzinho de baby doll, né? Sim, senhora. Olha que lindo. Com muito carinho, pensando principalmente em nossos clientes. Que maravilha. A mercadoria dela é perfeita, viu, gente? Eu já mostro ela aqui faz um tempo. Olha só esse acabamento. E todo mundo que comprou com ela ama a mercadoria. Volta a comprar, porque aqui você leva direto pro fabricante. Qualidade e preço baixo, né, pra sua loja. E esse baby doll lindo, amiga, tá de quanto? Esse daqui é o XG, ele fica de 26. Ele é o tamanho plus, né? Sim. Ele é o plus size, gente. Só 26 reais em algodão, plus size. Mas ela vai ter também pro tamanho slim, né? No alcinha, que a gente vai mostrar aqui. Aquela parte tá aqui de dentro, ó. Esse daqui, ela tem regata e tem com alcinha. Que é o slim que vede pra MG. E GG e GG também. BMG 21, GG 24 com alça regata e o XG de 26. Olha que maravilha. E olha essas estampas, gente. Um sucesso, viu? Olha, uma mais linda que a outra. É muito lindo. Os baby dolls aqui da pijama, tá na fé. É pijamas, é baby dolls, é camisola, né, amiga? Olha esse outro modelinho como tá lindo, ó. Com botão. E ele fica custando um precinho de apenas... 23 reais. PMG, GG e XG de 26. Olha que lindo. Ele vem esse cordãozinho. Tem essa parte aqui, ó. Com esse detalhezinho no shortinho. Ele é muito lindo. Maravilhoso. Toda a mercadoria dela é no algodão. 100% algodão, né? Sim. Olha esse como tá lindo. Pro masculino infantil, olha. Muito lindo. Esse fica de quanto, amiga? Esse modelinho? 18 reais. 18 reais, gente. Olha que baratinho, ó. E é um modelinho regata, viu, gente? Muito, muito lindo. Aí tem ele regata e tem com manga, né? Foi o que a Nair mostrou. Vai ter também as camisolas com alça, né? E vai ter também a regata. Aí ela varia o preço. Fica ou fica tudo 21? 21, alça e regata. Alça e regata de 21 reais as camisolas. GG de 24. E o GG fica de 24. PMG 21, GG 24, né? Vai ter esse modelinho, foi o que a Nair mostrou, né? De botão que fica de 23, né, amiga? Isso. De 23. É muita variedade, gente. Ela tem muita, muita mesmo. E vocês vão ver muito mais variedades através do catálogo. Vocês entrando em contato. Através do WhatsApp, vocês vão ver muito, muito mais variedades. Porque ela tem pijamas também, né? Pijamazinha. Manga longa. Olha que linda, gente. Olha essa estampa como ela tá fofa. É uma mais linda que a outra, viu? Aqui a mercadoria dela é perfeita. E ela tá com variedades, ó. De cores, de estampa aí. Bem abastecida pra atender vocês, viu? E a entrega dela é super garantida, viu, gente? Parceira de anos, de décadas aqui do canal. Então tá valendo super a pena. Porque além de ter preço baixo, muita qualidade, muita peça linda. Tem a entrega dela garantida, né? Correio, excursão, transportadoras. Olha só, gente. E aqui tá o Instagram, viu? Pra vocês irem lá acompanhar. Arroba, pijamas, tá na fé. Ela fica aqui no setor laranja. Rua L, boxe 2. Pra vocês que estão vindo aqui, né? E no Moda Center. Ela fica bem na entrada. Tá vendo, gente? Ali, ó. A entrada de que vocês que estão chegando. Vão vir aqui na Rua L, ó. Boxe 2. Bem na entrada mesmo. Ó, em frente da entrada. Então é bem fácil de chegar a ela, viu? Venha fazer uma visita aqui. A amiga, gente. Ela está aguardando. E também tem o WhatsApp pra você que compra à distância, ó. Tá aqui o WhatsApp pra vendas online. 819-9967-9777. Pijamas, tá na fé. Entre em contato. Já estoque a sua loja e não percam mais tempo. Venham aqui alavancar suas vendas. Comprar baratex. Revender e lucrar muito. Então é isso, meus amores. Boas compras. Boas parcerias. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Curte, comenta, compartilha. Tchau.